Boa noite, estamos aqui mais uma vez no perfil da APRAZ, no programa Tim Lopes, nós vamos fazer uma live, hoje a live é com o jornalista Antônio Melquia de Júnior, a gente está esperando ele entrar, ele vai falar de Fortaleza, estou falando aqui do Rio de Janeiro, meu nome é Angelina Nunes, eu sou coordenadora do programa Tim Lopes e também fui ex-presidente da APRAZ, faço parte do conselho, nessa live aqui do programa Tim Lopes, a gente já, opa Antônio, show de bola, já pede aí, solicita que eu estou te esperando, só vou falar bem de você na hora que você entrar, não tenho a menor chance de falar antes, solicita aí a entrada no vídeo, hoje a gente Pimentel. E o nosso convidado de hoje é o Antônio Melquia. Ele é um jornalista que trabalha em Fortaleza. Oi, querido, tudo bom? Estamos cá novamente. Tá me ouvindo bem? Deixa eu ver, o sol tá bom, a imagem tá boa, tá tudo tranquilo? Tá ótimo, você sempre com uma luz excelente assim, né, em cima de você, né? Meu querido, meu querido, eu sou uma pessoa iluminada, eu já vou botando luz em tudo quanto é lugar, olha, então, só pra, vou falar rapidinho a sua apresentação, porque senão a gente ia ficar aqui horas falando sobre ele. Eu sou muito suspeita pra falar do Melquias, porque eu sou fã de carteirinha, entendeu? Na verdade, eu conhecia o trabalho dele, mas não ele fisicamente, eu encontrei com ele fisicamente. No Herzog do ano passado, eu faço parte do júri do Herzog também e faço a mediação, junto com dois outros colegas, com Paulo Oliveira e com o professor Tônio Quiroga, a gente pega e faz a mediação com todos os ganhadores. E eu tava muito curiosa de conhecer o Melquias, porque o trabalho dele é de excelência, ele ganhou na categoria texto, né? E eu tava muito, muito curiosa de conversar, de saber como é que ele fez, então, hoje, a gente tá aproveitando e vai conversar com ele sobre duas coisas muito importantes, né? Que, na verdade, vão se desdobrar em várias coisas. Uma, ele tem 10 anos como correspondente, vamos dizer assim, correspondente, né, do Diário do Nordeste, no interior do Ceará, numa cidadezinha chamada Limoeiro do Norte, que ele nasceu em Limoeiro do Norte, que fica ali no Vale do Jaguaribe, que fica a 225 quilômetros de Fortaleza. Se você quiser ir de carro, vai dar quase quatro horas, né? Três horas e pouca e se a estrada estiver boa, né? E ele, com essa experiência, ele vai contar aqui pra gente muita coisa. E vai também falar sobre os oito anos que está agora em Fortaleza. Então, meu querido, primeiro, eu queria te agradecer muito por você ter aberto a sua agenda pra conversar com a gente e aproveitar e compartilhar o seu conhecimento. Boa noite, meu querido, seja muito bem-vindo. Boa noite, Angelina, boa noite. E assim, como eu já te falei antes, a gente podia, de alguma forma, de alguma forma, não se conhecia, não trocava as ideias, mas já tinha essa admiração, né? Então, assim, eu já sou seu fã de carteirinha também, desde os congressos da Abrage. Ah, então! É muito bacana. E pra mim é uma honra, é um prazer enorme poder participar dessa live aqui, a convite da Abrage, que é uma associação, uma instituição que eu admiro muito, na verdade, porque é necessária pra nós, jornalistas brasileiros, né? Então, assim, e cada vez mais necessária, né? Então, assim, quando eu tive a oportunidade de divulgar nas redes sociais sobre o momento, esse momento agora, eu diria que a comparação que eu fiz, eu acho que a melhor seria essa, é como um aluno que é chamado pra frente da turma, porque assim como eu vejo, assim como eu me vejo, que a gente tá sempre aprendendo. Tudo é um aprendizado. Eu diria que, como a gente falou um pouco, a gente vai, de repente, conversar sobre algumas produções de reportagens, algumas dicas. Sim, sim. Eu vou dizer o que eu fiz, mas eu não sei se de repente serve pros outros. São dicas, é como eu digo, estamos todos aprendendo, mas é um prazer enorme estar aqui nesse momento conversando com você e quem tá esperando pra participar aí. E tem mais, gente, é a primeira live que ele faz. Honra, honra total. Então, olha aqui, já tem, você já tá cheio de funk, meu jornalista preferido, exemplo de pessoa, de profissional. Trouxe a claque toda e é pra bater palma, sim. Eu queria já começar com você, conversando. Me conta exatamente como é que foi essa sua experiência de trabalhar em lugares onde você, digamos assim, você tinha dificuldade pra chegar no lugar e você trabalhava contra o tempo, né? Você tinha várias, digamos assim, várias barreiras que você teria que transportar. Como é que foi essa sua experiência no interior? Você morando no interior. Isso. E como eu digo pra algumas pessoas, alguns colegas, também pra estudantes de jornalismo, que essa experiência de que vou começar a falar, ela foi uma verdadeira escola pra mim. Porque eu tinha que diariamente produzir reportagens. Primeiro, encontrar pautas. Muito cedo do dia, eu estava ouvindo rádio, pegando alguma informação. Não era uma época em que você tinha WhatsApp, que você está recebendo, enfim, informações. Era uma outra época. Não faz muito tempo, mas era uma época que você não tinha mais recursos, assim. Ainda que houvesse, enfim, internet, a gente tinha que estar muito ligado. E às oito, oito e meia da manhã, tinha uma reunião de pauta, uma reunião virtual. Então, assim, eu diria que esse trabalho de home office, que muitos de nós estamos fazendo, e que tem aquela reunião com o editor, que fala com os repórteres. A gente fazia isso já por muito tempo. Então, dez... Já são dez ou de reportagens, mas nesses dez anos de reportagem no interior, vivendo no interior, morando no interior, eu que sou do interior, portanto, ali entre 2012... A internet, não faz isso comigo. A internet... A internet não é possível. A internet não pode travar. Não pode. Aqui você aparece aqui 100%, tranquilo. Ah, é? Então, eu vou passar para o 4G, porque aqui no Rio, você contar, é sempre uma surpresa. Mas pode continuar, que eu vou passar aqui para o 4G, tranquilo. Tá, tranquilo. Então, assim... Você está conseguindo me ouvir? Está conseguindo mudar isso? Estou conseguindo, e a gente vai te fazer, ó... Vamos fazer uma oração forte, que vai dar tudo certo aqui, tá? Se a gente puder dizer se está conseguindo ouvir a gente... É, está legal para todo mundo, todo mundo está ouvindo, todo mundo está tranquilo. Se eu não tiver ouvindo, puder falar aí, né? Para a gente saber e não parar. É, beleza. Então, eu estava falando de quando a gente fazia aquelas reuniões de pauta, às oito da manhã, uma reunião de seis, sete pessoas, enfim, os correspondentes, e nós tínhamos a oportunidade... Aí a gente tinha que ter uma pauta, né? Nesse horário para oferecer. E, encerrado essa reunião, que era algo muito rápido, a gente já... Estou ouvindo um barulho aqui no som, não sei se é do teu aí. Não, está tranquilo. Pô, não vem me derrubar, não faz isso comigo. Não, não tem. Está todo mundo dizendo que está ouvindo, que está maravilhoso, que a imagem está ótima, que a gente está com a pele ótima. Sem barulho, sem ruído, sem interferência. Vida que segue. Sem ruído. Então, a gente tinha esse tempo para fazer a... Desenvolver uma pauta e, portanto, pela manhã, eu passava logo a manhã produzindo essa reportagem no interior para entregar às 13 horas. Então, eu tinha que... A minha mochila, eu já andava com a câmera fotográfica, o gravador, o bloco de nota, a caneta, um modem, eu tinha um modemzinho da Claro para conectar no meu notebook, e essa era a minha redação ambulante. Então, eu precisava apenas estar num lugar que tivesse sinal. Algumas pessoas estão vendo que o som está com ruído. Peraí, peraí. Pois é, será que o meu é o seu? Vamos fazer um teste? Eu vou tirar o meu. Vou me acusar primeiro. Deixa eu tirar. O ruído continua, meu filho. Peraí. Tá, o ruído continua. É, o ruído continua. Eu vou tirar o meu. Continua o ruído. Peraí. Parou. O ruído... Vamos tirar. Pronto, acabou. Parou? O seu... A pessoa está querendo me derrubar. É isso? Só foi eu tirar. O fone me derrubou. Foi, né? Tranquilo. Pode ir. Eu falo mais alto, né? Não se preocupe. Está ótimo. Está ótimo. Então, eu tinha essa redação ambulante, né? Com todo esse equipamento, a gente ia para... Mas o que você levava dentro dessa mochila? Olha só. A Adriana Barçotti está dizendo que continua. Adriana Barçotti, resolve. Continua ou para? Vamos embora. Parou? Continua? Parou. Parou. Está bom. Ela falou que parou agora. Parou? Parou. Foi. Me derrubaram, mas tudo bem. Não tem problema. Segue lá. Me tiram a dúvida. O que é que você levava nesta mochila? Porque a gente está falando de... Há 18 anos, gente. A gente não está falando de banda larga bombando. A gente está falando de cidades muito pequenas, que você levava horas para chegar e tinha um horário muito curtinho entre a reunião de pauta e a entrega da pauta. O que é que você levava dentro dessa mochila? Então, eu levava o computador, o notebook, um modem da Claro, porque na região jaguaribana, naquela época, era a operadora que tinha o melhor sinal. E bloco, caneta, o celular, gravador e a câmera fotográfica. E como não poderia faltar um adaptador para colocar o cartão de memória da câmera fotográfica ou um cabo como alternativa. Então, basicamente, era que quando eu chegava numa pauta, que eu fazia toda a apuração, entrevista, fotografia, porque eu tinha que fazer logo tudo, né? E eu estou falando uma situação que eu tenho vários colegas ainda que fazem essa atividade, continuam fazendo essa atividade. Então, assim, de produzir, de fazer a fotografia. E eu tinha uma preocupação muito grande de... Eu quero conversar, eu quero ter um bom diálogo com essas pessoas, mas eu também quero fazer uma excelente fotografia. Então, era uma preocupação muito grande. Eu não quero fazer uma foto para constar no meu texto. Chegou a um ponto que eu não sabia, eu não tinha uma preferência, se era escrever ou fotografar. Então, assim, eu colocava, assim, no pé de igualdade as duas coisas, porque eu tinha uma preocupação muito grande. Então, a preocupação que eu tinha de um texto bem apurado, eu tinha, e de alguma forma bem escrito, redondo, eu tinha como uma fotografia. Então, eu fazia o seguinte, eu chegava numa situação qualquer que eu fazia uma apuração e que até 10h30, 11h, já estou tudo pronto. Enfim, já fiz a entrevista, já fiz as fotografias. Eu procurava nas cidades, no interior, um lugar que tivesse sinal ali de internet. Podia ser, eu ficava na calçada, na mesa, onde fosse. O sinal está bom aqui, eu vou parar aqui, abri o computador, já selecionava, fazia várias fotos, mas já selecionava logo duas ou três fotos, porque a conexão é muito ruim, não dá para ter muita escolha. Você seleciona um horizontal e uma vertical. Então, de preferência, pelo menos duas fotos. Enquanto essas duas fotos iam subindo, ou seja, estava fazendo o upload das fotos para mandar por e-mail, que isso era uma jornada, era o tempo que eu ia escrevendo o texto. Então, eu vou escrevendo, vou escrevendo e tendo que fazer tudo muito rápido, muito, muito tenso, para que às 13h, esse material todo já estivesse na redação, que eu pudesse aguardar uma confirmação. Aí, claro, às vezes a foto não chega, ou o texto precisa aumentar, precisamos de outras informações. Então, você fica naquela tensão, mas eu diria que é uma tensão muito gostosa, porque hoje eu falo com muito saudosismo, né, dessa época. Mas que essa busca pela curação é rápida e cuidadosa, todos os dias, todos os dias. Por incrível que pareça, apesar do tempo, Angelina, de que você tinha pouco tempo, não quer dizer que não pudesse ser profundo, sabe? Não quer dizer que não pudesse você fazer da melhor forma possível. Agora, a sua experiência, você é formado também em Ciências Sociais, ok? E a sua experiência no campo, esse olhar de quem estudou Ciências Sociais, isso ajuda? Isso ajudou? Ajuda, ajuda, eu diria que foi essencial, porque tem a ver com esse contato, tem a ver com o diálogo, tem primeiro a ver, não é que eu vá, digamos assim, estudar Ciências Sociais para entender o outro. Não, é para me entender primeiro, para me entender nesse contexto em que também o outro está inserido. Então, foi mais para o meu próprio conhecimento do meu lugar nesse mundo, e como eu, a que distância eu estou das pessoas que eu vou entrevistar, a que distância eu estou das pessoas que eu vou conhecer. Então, foi mais para me ajudar nesse conceito de quem sou eu, que pessoa sou eu que vai encontrar outra pessoa. E a gente esteve conversando há uns dois dias, antes da gente vir para a live, que é uma conversa que ficou uma hora e meia de papo, né? A gente começou uma conversa em veredor, e aí eu queria que você falasse sobre um material, que a Thais Lavor, inclusive, ela pediu aqui, Viúvas do Veneno. Como é que foi a apuração? Explica um pouquinho do que é a matéria, quais foram os riscos que você correu, se correu risco ou não, como é que foi essa relação com as fontes, e esse trabalho está dando frutos também, né? É interessante que, nesses já 18 anos de jornalismo, né? De produção de reportagens, eu já fiz tantas reportagens, tantas matérias, mas a Viúvas do Veneno, a série Viúvas do Veneno, ela é um divisor de águas, sabe, assim, na minha profissão, mas também pelo que ela causou, pela forma com que ela repercutiu e repercute até hoje, né? Eu passei, foram sete anos, a série, ela é resultado de sete anos de apuração, convivendo, enfim, tendo contato com trabalhadores rurais do setor de pulverização aérea, e esses trabalhadores, eles eram contaminados pelos agrotóxicos, intoxicados pelos agrotóxicos, eles adoeciam disso. Então, assim, eu fazia matérias esporádicas já, dentre essas matérias diárias de publicação, ah, teve um problema, teve um avião, pulverizou ali a comunidade, enfim, já fazia algumas reportagens assim, mas esse tempo de sete anos, ele é muito curioso, porque foi o tempo em que as pessoas que eu entrevistava, elas já estavam, enfim, morrendo, então eu entrevistava os trabalhadores rurais, aguardando seus direitos e tudo, e de repente eles foram nesse caminho, morrendo em decorrência da exposição aos agrotóxicos. E eu continuava conversando com os familiares sobre a situação, sobretudo de busca de direitos, olha, como é que está a situação, a empresa, como é que está essa relação, na justiça do trabalho, como é que está isso, e eu continuava falando com as esposas, né, portanto as viúvas. Então, a narrativa, ela não acabava com a morte dos trabalhadores rurais que eu acompanhava, então já tinha um outro momento, que era a luta das suas esposas pelos direitos, e também para manter essa chama de que, olha, tem algo errado aqui. Nós estamos falando de uma região, como a região jaguaribana, que é exportadora de frutas, né, para a Europa, Estados Unidos, então ela é muito importante economicamente, né, e ela foi o principal celeiro para essa apuração, nessa pauta, embora eu viajei por todo o Nordeste, a gente fez uma caminhada longa para outros estados, né. E nessa, durante... Mas esse material que você está falando do viúvas, ele está dando frutos até hoje, né? É, porque a gente já produziu um documentário, que é o seguinte, eu e a Valesca, a Valesca Santiago, pessoa que eu quero muito bem, e eu não sei se ela está acompanhando aqui ainda, mas a gente se encontrou na série Viúvas do Veneno, ela viajando, nessa viagem pelo Nordeste, ela foi comigo fotografar. E a gente, na verdade, todos nós que viajamos nessa reportagem, voltamos muito impactados. E é uma coisa que eu gosto muito, é que, embora às vezes eu faça um mergulho num assunto, quando a equipe vai viajar comigo, ela volta desse mergulho tão impactada quanto eu. E nós tivemos a ideia de nos reencontrar para produzir um documentário. A Valesca estava em Los Angeles, fazendo cinema lá, fazendo meio que um mestrado na área de cinema, e a gente produziu esse documentário, e iniciou gravações em 2015, aí foi 16, de forma independente, sabe? Sem orçamento, no tempo de cada um. Fizemos alguns pré-lançamentos em Limoeiro, que foi gravado lá. E a gente já está... O lançamento, a primeira exibição oficial, ela aconteceu na Flórida, no início deste ano, e teve, enfim, por conta da história da pandemia, alguns festivais foram adiados, mas já teve pelo menos a exposição lá nos Estados Unidos. Dois festivais, está selecionado para dois festivais na Alemanha, um no Canadá, e a gente também está vendo uma exibição na Suíça, que, inclusive, a Suíça é o país sede de um dos maiores fabricantes de veneno, que é a Singenta. E nesse documentário, a gente traz o Zé Maria, o Zé Maria Filho, que foi a minha fonte durante mais de três anos, e o Zé Maria foi assassinado com 19 tiros. Assassinado com 19 tiros, assim, como um recado. Então, há toda uma simbologia, digamos assim, no território da pistolagem, que ainda a gente tem muito disso, você tem várias simbologias, e uma execução, uma queima-roupa com tantos disparos, ela tem um recado ali, né? Inclusive, houve já investigação, já houve conclusão de inquérito, a polícia já apresentou executores, já apresentou mandantes, sendo mandantes um deles, um grande empresário da região. Tudo isso é a polícia dizendo, e o Ministério Público que aceitou, enfim, que a Justiça aceitou a denúncia, também encaminhada pelo Ministério Público, né? Então, a gente está com esse documentário Sweet Poison, porque, inclusive, é o Doce Veneno, que a gente pretende, na verdade, atingir esse público fora do Brasil, que é, sobretudo, o público, que é também o mercado consumidor, né? Desses produtos. A gente não quer que as pessoas deixem de consumir as coisas, a gente só quer que elas saibam como vivem as pessoas que plantam o que elas comem. A gente sabe o que elas comem. Perfeito. O que a gente percebe no seu trabalho, é que você tem um cuidado muito grande com fonte, você tem uma apuração muito rigorosa, você vai ali esmerilhando, você vai, sabe, lapidando o texto também. Para quem está começando agora na profissão, você teria alguma dica para dar? Porque uma das coisas que eu percebo toda hora você falando, você fala o tempo, né? Porque o tempo, nessa correria da cidade grande, é o tempo. O tempo no sertão é outro tempo. O tempo é seu aliado ou você tem que correr sempre contra o tempo? Quando você está numa apuração. Numa apuração, eu tento fazer o seguinte, acho que a primeira dica é apure com cuidado. Então, esse cuidado, ele exige a gente, inclusive, relativizar o tempo. Eu, pessoalmente, eu tenho vários problemas com, às vezes, deixar coisas, enfim, para a última hora ou alguma coisa assim. Mas, quando há uma apuração ou uma investigação, eu tento que o tempo possa ser, sabe, você consegue sentir um pouco do que você precisa mais mais de tempo para, sabe, checar uma informação ou encontrar outras. Eu tento não ir com a ansiedade, certo? É porque eu tenho muito uma vontade, aquele sonho de todo jornalista, né, de que uma pauta que a gente possa desenvolver, ela possa gerar uma reflexão, ela possa gerar um impacto. Não é que aquilo vai mudar o mundo do dia para a noite, mas, enfim, vai ser aquele pequeno sopro da asa da borboleta, né? Então, é um pouco de... Enfim, tentar encontrar o tempo da apuração. É uma apuração muito grande que eu tenho, sobretudo em matérias delicadas, é o território. Então, eu tento escrever para quem não acredita naquilo. Então, assim, eu tento escrever para quem não acredita que é aquilo que eu estou mostrando. Porque, de repente, eu fui aquele que não acreditou. Eu fui aquele que não sabia e, então, de alguma forma, será que é isso? Ah, acho que não é. Então, eu vou apurar. Só que eu deixo que essa pessoa que duvida dentro de mim, ela não saia. Porque isso faz com que eu fique a todo instante buscando esse contraditório. Então, eu tenho uma reportagem, no caso, citando o vírus e o veneno, mas outras, em que eu via de uma forma que eu imaginava aquela pessoa que ela não vai acreditar naquilo ali. Então, como você vai desenvolver? Até mesmo para se antecipar ao pensamento do contraditório para poder trazer a informação na hora correta. Durante uma produção, enfim, numa narrativa, narrativa, num eixo narrativo daquele texto, em que momento, olha, as pessoas podem, naquele momento, vão pensar nisso aqui, então, eu já vou encontrar uma resposta para aquilo, havendo essa resposta. Mas, é claro, por que é interessante fazer uma apuração exaustiva? Por quê? Nem tudo a gente vai poder publicar, ainda que a gente tenha certeza. Então, a apuração exaustiva é para que a gente possa ter, olha, eu só tenho evidência do que eu estou falando de 30% de tudo. Esse 30% precisa ser um bom, um bom conteúdo, precisa ser uma boa soma para você ter apurado tanto e muita coisa ter deixado de fora, por quê? Eu vou tentar trabalhar apenas o que há uma evidência maior para não gerar, não deixar pontas soltas, né? Então, assim, às vezes a matéria, ela pode, ih, vai parecer incompleta, porque eu tenho tanta coisa para colocar e não vai dar. Eu preciso que aquele cheio de evidência seja muito, ao ponto que, nesse eixo narrativo, do início daquela publicação. Então, eu acredito que, por quê? Alguém vai contestar a sua publicação. Aí você vai dizer, olha, você pode não gostar, você tem o direito de não gostar da matéria. Mas, se ela dissesse, olha, aquilo ali está errado, é isso que é a ponte. Então, eu tenho muito esse problema na coisa a ponte. Exatamente. Então, é isso. Sabe, eu preparo, eu tento me preparar para aquele que vai criticar de que a matéria está errada e eu vou ter que precisar dizer a ponte. Então, eu preciso apontar um erro antes e ele a ponte. Então, é isso que eu evito. Essa apuração exaustiva é muito interessante. O Paulo Oliveira aqui, que tem o site Meus Sertões em Salvador, ele te pergunta sobre a questão de temas sensíveis que você toca. ele fala aqui sobre uma matéria Parto dos Anjos. Espera aí, Pô, Parto dos Anjos. Milp lendo é uma coisa horrível, entendeu? Parto dos Anjos. Ele pergunta, gente, como é que é mexer com essas questões simbólicas? Não só essa. E ele lembra também que o Zé Maria tem uma réplica da igreja de Limoeiro ao lado da cruz, onde marca a morte dele, onde ele foi morto. Então, você está lidando, você acompanha durante sete anos uma matéria, você tem uma fonte que é assassinada, você também tem uma matéria do Parto dos Anjos. Como é que você lida com esses temas tão delicados e essas questões simbólicas? A reportagem Parto dos Anjos, que a gente publicou seis anos atrás, ela é uma reportagem sobre a mortalidade neonatal precoce. Então, as crianças que morriam até seis dias do parto, tá? Ou seja, tanto no parto como até, enfim, de zero a seis dias. Eu diria que foi a reportagem, assim, psicologicamente mais difícil de produzir, porque eu tinha que, durante meses, entrar em contato com essas mães, essas mulheres que perderam seus filhos por diversas situações, como faltar ambulância, não tinha hospital, não tinha assistência, erros médicos, sabe assim, erros absurdos. Então, era uma reportagem de falar dessa dor, né? Foi uma reportagem muito dolorosa, eu sofri muito com essa reportagem, sobretudo, depois de publicá-la, eu, inclusive, não sabia o quanto que ela tinha me afetado, porque eu passei pelo menos uns oito meses nessa apuração. Primeiro, eu fiz um laboratório, eu entrei num grupo de mães de anjos, e daí, essa simbologia do anjo, que sobretudo na crença tradicional, cristã tradicional, de que aquele bebê falecido, ele vira um anjo, e ele precisa encontrar o caminho da luz. Então, eu participei de um grupo de mães de anjos durante um mês, um pouquinho mais, para conhecer relatos, para conhecer um pouco dessas histórias. nenhuma dessas histórias foi para a matéria, era apenas o meu exercício, eu estava tentando trabalhar o meu olhar, trabalhar o meu, enfim, para essas histórias. E depois, eu fui produzir, fui pelo sertão, e aconteceu que em cinco dias de viagem, em três, em três dias seguidos, nós entramos nos sepultamentos dos anjinhos, em cemitérios clandestinos. Então, assim, foi uma situação absurda que eu ficava realmente muito surpreso por chegar num lugar, num fim de tarde, naquele momento aconteceria o sepultamento do bebê, entendendo que foi o último, foi três meses atrás, eu ficava pensando, nossa, cheguei aqui, no outro lugar que eu fui também aconteceu, então, de alguma forma, eu digo que nós somos muito bem conduzidos por esses caminhos para poder encontrar essa realidade. Eu passei quatro meses numa tristeza profunda depois da publicação dessa reportagem, e eu não sabia que era dessa reportagem, enfim, depois de poder refletir muito sobre isso, eu vi que eu ainda estava sofrendo dessa apuração. Fiquei muito feliz que a Daniela Arbex, ela entrou aqui, que é uma jornalista que eu admiro demais, e eu tenho certeza que ela sabe muito bem o que eu estou falando, porque todo dia à mesma noite, acredito que é uma situação, sabe, foi difícil para ler, então imagina para fazer essa produção. Então, isso foi a série Parto dos Anjos publicada. Quem quiser procurar no YouTube, tem lá Parto dos Anjos, tem três vídeos, o vídeo maior ele tem 12 minutos, que ele meio que resume essa história toda, tá? E é isso, né? É. Foi? Uma coisa que a gente percebe, que eu percebi, a gente conversando bastante antes, você tem um método de apurar, um jeito de apurar, seja lá o nome que queiram dar, você trabalha muito com a questão de empatia, das pausas, dos silêncios que você respeita, você respeita o tempo da pessoa que está entrevistando, é um tempo que cada um tem o seu tempo na hora de responder, né? O que a gente não pode fazer e que às vezes eu percebo, não só dentro da sala de aula que eu sou professora, mas de alguns jornalistas, a pressa, então, eu preciso rapidinho do vídeo, me fala logo, não é assim, cada um tem o seu tempo, né? Você tem que dar tempo para aquela pessoa que você está entrevistando, ela falar com você, então, tem que saber ouvir, tem que ter, tem que respeitar essa pausa, tem que ter empatia, entendeu? Isso é fundamental e a gente percebe isso. E o cuidado com as fontes, eu queria que você falasse principalmente nessa questão do cuidado, do apuro, na hora de você fazer um material sobre essa a tragédia de milagres, que é uma aula de jornalismo desde o início da apuração até a publicação. Eu acredito que mais do que, enfim, talvez um primeiro dentro desse meu método do chegar, ao espaço dos outros, ao lugar dos outros, é um pouco também do que eu falei, do que eu citei antes, que tem a ver com eu me situar nesse lugar. Então, eu preciso primeiro me escutar, antes de perguntar aos outros, eu preciso me questionar. Por que que isso é importante? Por que isso nos dá, sabe, uma segurança de por que estamos nos lugares? Por que vamos à casa dos outros? Por que é muito mais importante do que a gente dizer o que que a gente está fazendo lá é por que que a gente está lá. Então, a gente ter isso em mente e sabendo se responder isso e poder trazer isso para as pessoas que a gente encontra, isso é fundamental. e porque a empatia ela vai exatamente, olha, eu vou tentar me contar, se fosse eu estou na minha casa e recebo alguém que quer saber de mim, quem é essa pessoa, né? Então, eu preciso dizer um pouco de mim para essa pessoa, eu preciso dizer um pouco de quem sou, porque, como eu sempre insisto, não é entrevistador ou entrevistado, é uma pessoa e outra pessoa. Que essas pessoas, elas vão ter títulos, ele pode ser o repórter, essa outra pessoa, pode ser a vítima, pode ser qualquer outra coisa ou um especialista, enfim. Essa consciência, ela é importante. Então, não é necessariamente um método palpável, né? Olha, eu posso dizer o que que eu vou levar e vou falar, mas eu acho que isso vai antes de tudo, né? Então, saber por que que estamos no lugar. E respeito, sabe? O respeito, ele tem a ver até com a velocidade com que você se aproxima no caminhar ao encontro do outro. Então, sabe? Então, assim, tudo isso conta quando você, de alguma forma, se coloca no espaço do outro, tenta entender aquela realidade, você vai saber como caminhar, então, a hora de caminhar com que velocidade, a hora de ouvir, a hora de falar, a hora de ir para onde virar a cabeça, sabe? virar o olhar. Então, esse caminho, ele vai ser anterior a tudo, ele vai ser um momento em que eu vou, todo o resto, ele vai ser consequência, sabe? O bom dia, o boa tarde, o noite, vai ser uma consequência. E importante, eu busco sempre olhar nos olhos do outro. Então, mesmo com aquele bloquinho, com o nosso caderninho de anotações, que antes, hoje, agora, eu deixo gravando no celular, mais aquela habilidade que nós jornalistas desenvolvemos de ficar ouvindo e escrevendo aqueles garranchais que só a gente vai entender, mas sem perder o olhar para o outro. E eu tenho muito essa preocupação de que armas eu vou levando que o outro vai se sentir ameaçado, sabe? É o tom de voz, porque isso conta também, sabe? Então, assim, eu não posso falar mais alto do que a pessoa, eu não posso entrar no espaço sem pedir com licença. Então, são pequenos métodos que não é do jornalista, é da pessoa. E acaba sendo uma ferramenta importante para o jornalista. Sabe, as pessoas perguntaram, nossa, aí eu vou emendar com o caso de Milagres, que eu cheguei à cidade, para as pessoas que conhecem, entender que é o seguinte, no final de 2018, a polícia frustrar um ataque, ela já investigava, já havia escuta telefônica e tudo, então ela ficou preparada na madrugada para frustrar ataque de quadrilhas que iriam explodir dois bancos. E nessa operação, a polícia matou 14 pessoas, dos quais seis reféns. Não houve sequer troca de tiro, houve um fuzilamento geral, até que depois eles foram perceber quem eram aquelas pessoas, que é uma lógica, na verdade, dessa nossa segurança brasileira, de atirar primeiro e atirar novamente depois. Então, hoje eles não perguntam mais no segundo dia, eles só atiram. Então, eu cheguei à cidade, à cidade quena do Cariri, 50 quilômetros de Juazeiro, e eu cheguei nesse local, as pessoas muito assustadas, porque tinha acontecido uma verdadeira chacina ali, de suas portas fechadas, e todo mundo com medo se chegava qualquer pessoa diferente ali, porque havia uma suspeita de que outros dos criminosos que haviam fugido poderiam estar por lá, escondidos ainda. E, quando o meu chefe, ele me colocou para essa pauta, então, assim, eu estava lá fazendo, trabalhando, em outra reportagem, quando ele me chamou, me colocou nessa pauta, era uma da tarde, às cinco da tarde, ou seja, às 17 horas, já tinha um avião para Juazeiro. Então, eu fui no avião para Juazeiro, eu só sabia dessa história, isso foi com sete dias desde o acontecimento. Então, eu fui para chegar no sétimo dia desde os assassinatos. Então, eu cheguei horas antes da missa de sétimo dia, que era uma missa campal. Então, eu comecei a apuração na missa. A missa era uma missa campal, as pessoas estavam, portanto, tinham saído de suas casas, estavam naquele meio ali, eu pensei, poxa, eu vou começar aqui. Então, assim, mas no meio da missa, então, durante a missa, que durou mais ou menos duas horas, essas duas horas foi o tempo da minha primeira apuração. Então, eu sabia só o que já tinha saído na imprensa, cheguei no sétimo dia que tudo aconteceu e, nessas duas horas, eu descobri coisas que a polícia ainda saberia, a polícia ainda iria averiguar. E, naquele momento, e no início, eu fui um pouco, eu fui bem reclamão até chegar no avião, sabe? Meu Deus, sete dias, o que eu vou fazer lá? Eu me pergunto, porque eu muito preocupado, assim, o que eu vou encontrar? Mas, claro, com aquela curiosidade, né? Mas só foi chegar lá, quando eu cheguei, assim, pronto, eu já mergulhei, antes de ir para a cidade, quando eu desci em Juazeiro, eu já estava entrando, pronto, eu já mergulhei. Então, naquele momento, eu não dou um passo atrás, já estava entrando na situação toda. Então, eu fui começar a conversar com testemunhas, porque a cena do crime, a cena da... era exatamente em frente aos... a missa campal foi no local dos assassinatos, que era o coração da cidade, é o centro da cidade pequena, na frente da igreja e ali nessa área. Então, eu comecei a falar com os moradores, que acompanhavam a missa de suas casas, nas calçadas. Depois, alguém me indicava outra pessoa, olha, está ali, conversa, está ali de blusa azul, aí eu vou conversar com essa pessoa. Então, naquele momento, foi uma conversa de que, eu comecei a marcar encontros com essas pessoas. olha, vamos combinar o seguinte, posso voltar aqui amanhã? Então, no meio da missa, alguém me levou para dentro da casa, enquanto o padre estava lá, rezando, estava nas orações, eu estava encontrando as marcas dos tiros, porque foram 20 minutos de tiros ali. E fui também procurando onde ficavam as câmeras. Então, eu fui desenhando no papel as ruas, e as ruas que cruzaram. Você fez a reconstituição, né? Isso. Você fez uma reconstituição. Depois, eu voltei várias vezes para assinando o crime. no intervalo de cinco dias, eu fui umas 20 vezes, mas por quê? Eu, não sendo perito, não vou saber fazer tudo de uma vez só. Então, eu sempre voltava, e não vi isso, e voltava. Então, eu procurava os espaços das câmeras, os espaços de onde vieram os tiros, onde estavam lá os balaços, como é que era a iluminação. Então, olha, aconteceu uma da manhã, eu fui 10 e meia, 11, 12, uma da manhã para esses espaços, tentar ver como que a luz funcionava lá, e de repente fui encontrando pessoas, em algum momento, alguém que já tinha me visto há dois, três dias rondando lá, e já sabia que eu era repórter, já se sentia um pouco mais à vontade para, ah, quer tomar um café? E eu já começava a conversar. Então, eu fiz a reconstituição, eu desenhei, eu peguei um mapa daquela área, comecei a traçar quais teriam sido os caminhos dos projetos, e, portanto, onde estariam os, de onde viriam os disparos, independente de quem vieram esses disparos. Então, eu pegava a câmera, fazia um 360, enfim, fui voltando várias vezes, encontrando esse espaço, e foi muito importante, nesse contato com as pessoas, que me levaram a outras, que me levaram a outras, que me levaram a outras, que depois eu tinha mais de 20 depoimentos, do instante dos tiros. Então, eu tinha, desde aquele que acordou com os tiros, àquele que estava na padaria, e de repente precisou baixar, porque estavam vindo os tiros, enquanto que os caras mandam, oh, vai para dentro, vai para dentro, vagabundo, e tal, enfim. Nesses 20 minutos de tiros, eu tenho dezenas de depoimentos, e, claro, depois fui encontrando mais informações, fui para casas em que os criminosos tinham se abrigado, para fugir desses tiros, enfim, fugiram, então eu fui no meio dos matos, eu com os meus colegas, num momento o João Lucas, num outro momento o Tiago, a gente saía de carro, pelas estradas, tentando fazer, refazer esse caminho, embora... mas em algum momento você teve medo, você se sentiu ameaçado, você estava mexendo ali no vespeiro, você estava... e a apuração toda descambou em mostrar que os policiais participaram ativamente disso. Então, assim, o medo sempre me acompanha, então, eu sempre tenho medo, tá? Ele só, de alguma forma, em alguns momentos ele vai me dizer, olha, acho que é melhor aqui não, aqui já foi a hora. Em outros, ele vai ser menor, mas apenas para me ajudar a fazer os meus próprios cálculos, de onde eu estou, para onde vou, então esse medo, na verdade, ele é um cuidado, sabe? Então, assim, é preciso ter coragem para fazer uma pauta, eu olhando de longe, assim, depois, sobretudo, das ameaças que a gente passa a sofrer, mas o medo, ele vai ser esse mediador das, sabe, dos meus avanços, né? Vai ser o moderador. Então, isso aconteceu. Teve um momento muito tenso, em que eu estava com o meu colega, a gente bateu palma para chegar numa casa, e essas pessoas chegaram com os olhares, muito assustados, ao contrário de outras. Então, assim, de repente, eu senti, foi aquele momento em que eu senti algo errado, eu senti algo estranho, e isso me deixou mais tenso. Mas depois, tudo a quanto que eu conversei com a pessoa, porque eu vi que alguém estava escondido atrás de uma cortina, que havia um contraluz, a pessoa não sabia que tinha uma luz muito forte atrás dela, mas eu vi o contraluz dela. Então, eu pensei, não, tem alguém escondido aqui. Nesse momento, eu fiquei tenso, mas fui, eu disse, por que eu estava ali? Não, eu estou procurando a casa de seu fulano, porque a gente está aqui tentando conhecer um pouco a realidade de como que foi esse crime que aconteceu ali, e conhecer as pessoas que, de alguma forma, porque eu estava procurando a casa de um senhor, ele teve a casa invadida, já pela manhã, pelos criminosos, tentando trocar de roupa, tentando jogar as armas e trocar de roupa para passar por comum e poder fugir daquela região. E nisso, aí era a casa do lado. Então, a pessoa apenas me disse, não, tudo bem, é a casa aqui do lado. Aí eu pensei, eu não sei se eu vou para a casa do lado. Entra lá. Então, naquele momento, chama aquela pessoa ali. Então, eu não quis entrar, eu não quis dar as costas. você se importa de chamar a senhora, porque esse senhor não estava lá, a esposa dele, tá, vou chamar. Aí, depois a situação vai esfriando, a pessoa, ela só vai chamar o outro, enfim, talvez ela estivesse tão assustada quanto eu, talvez o susto dela que me trouxe esse sentimento. Porque eu já estava para, de repente, não, eu acho que eu vou me inventar uma história aqui de que vou embora. Ela disse, não, não, eu pensei em dizer, alguma coisa do tipo, não, deixa para lá, porque agora que eu estou vendo, que a gente vai, enfim. Mas não, deu super certo, conversamos com essa senhora na casa dela, porque o esposo tinha saído. Aí, ela me mostrou a casa, mostrou como que eles chegaram e foram tirando tudo do guarda-roupa. Os caras foram para roubar dois bancos e o que eles levaram de dinheiro nisso tudo foi 580 reais, que era o dinheiro da aposentadoria dela que estava na bolsa dela. Então, eles procuraram tudo, não levaram cartão, eles levaram a roupa do esposo dela para trocar, enfim, dois conjuntos de roupa e esses 580 reais foi tudo que eles conseguiram roubar. Então, olha só, eu não esperava encontrar isso, eu já estava lá no quarto, quinto dia de apuração e, de repente, eu consegui encontrar o único dinheiro que foi levado do ataque a dois bancos. Então, dois bancos, isso deviam ter milhões ali nesses bancos porque ainda seria feito o pagamento, era início de dezembro, primeira semana de dezembro. Então, os bancos, eles estavam muito cheios, não à toa, eles estavam fazendo essa operação e levaram só os 580 reais. Então, eram situações. Eu sempre vou deixar que o medo me acompanhe, mas eu me sinto, sabe, na responsabilidade da apuração, eu me sinto na responsabilidade que a verdade precisa vir à tona, sabe, eu tenho esse cuidado, às vezes pode parecer que é uma irresponsabilidade, mas eu tento não, sabe, não procurar a verdade, se tiver uma situação que não dá certo, a gente volta, que tem família, que tem filhos, a gente fica naquela pra me impedir de tentar fazer o meu trabalho, principalmente num tão delicado quanto esse, que a tragédia de milagres foi resultado de seis meses de apuração, quero dizer o seguinte, no terceiro mês eu já tinha evidências de que tinham sido todos mortos pelos policiais, tá, no terceiro mês, mas ainda não era onde fazer esse anúncio, eu passei mais dois meses procurando outras evidências, isso enquanto eu apurava e as forças de segurança, a Secretaria de Segurança não dizia nada, de alguma forma tentava silenciar sobre esse caso, porque envolvia policiais, eles ficavam também inquietos sobre quem seriam as minhas fontes e o que estava acontecendo, como foi essa apuração de pessoas, eu fiz uma investigação, eu não fui me basear apenas nos inquietos, relatórios, não, eu fui realmente a campo para produzir o meu próprio, digamos assim, inquieto, na verdade, a minha própria reportagem, né, e depois tivemos também a felicidade de encontrar esses documentos, ter acesso a documentos, né. Essa reportagem, você publicou a primeira reportagem, mas foi, foi suítes e mais suítes, e isso é bom que o Pedro Teixeira pergunta, como é que você consegue continuar suitando essa pauta tantas vezes? Pedro, deixa eu te dizer, quando a gente está apurando o material e a gente gosta, a gente garra naquele material e não larga enquanto não publicar tudo o que a gente quer, é assim que funciona, é brilho no olho, é vontade de fazer, mas o que, como é que você faz, hein, Pedro? Como é que você, meu quinto, como é que você tem disposição e garra para chegar, não, eu preciso continuar nessa pauta, o convencimento para ser feia fácil, ou ser feia bem assim, poxa, mais uma matéria disso, como eu já ouvi em alguns casos, ou não, ou você tem, digamos assim, tem mais liberdade a partir do momento que você trabalhou ali na equipe e que deu uma manchete? Olha, especificamente nesse caso de Milagres, eu diria que a chefia estava muito disposta realmente a apostar por entender que havia ali uma grande história e que eu fosse atrás dessa grande história, porque ela, de alguma forma, então isso aconteceu e naturalmente, para que eu não esqueça, quero deixar, assim, mandar um abraço para aqueles que participaram diretamente, como seja dando informação, seja baixando um arquivo, pegando uma coisa ou outra que eu precisasse, seja fazendo entrevistas no meu lugar quando eu já era de alguma forma ameaçado por alguns grupos de policiais, então a gente precisava ouvir policiais e eu já não podia mais me expor tanto, mas temos uma equipe aí, temos a Kívia Muniz, o Messias Borges, Zé Merson Rodrigues, a Pitty, o Tiago Gadelha, João Lucas Rosa, os desenhos do Lincoln, do Benes, então assim, foi uma equipe grande e nessa apuração e para, enfim, ter esse fôlego, era entender que a cada entrevista que eu fazia aparecia uma coisa nova, era um negócio incrível, sabe sim, era um novelo mesmo que você vai puxando e vai puxando e as coisas vão surgindo e um diálogo que me leva a outro, que me leva a outro e vai levando a... Foi incrível, foi incrível que isso, sabe, parecia que eu estava sendo empurrado, estava me assim, nossa, as coisas estão acontecendo muito rápido, então, essa apuração que foi um mergulho muito louco em cima de tudo isso, ela foi me dando informações que eu percebi que a história era muito maior e ela se torna muito maior em relação ao silêncio, como havia um silêncio muito grande das forças de segurança sobre como que isso aconteceu, isso me dava mais espaço para ter uma... sabe, encontrar essa história e fazer a construção de toda essa apuração. Foi um negócio incrível, eu diria até que desses seis meses de publicação, como eu falei, eu sabia informações com três meses que eu só publiquei com cinco, tem coisa que eu não publiquei ainda, assim, a matéria já saiu, a série já foi publicada, mas tem algumas informações que eu não publiquei, porque de alguma forma elas ainda não cabiam naquele entroncamento dessa história, para ver como é algo muito grande, né, então sempre... Eu acho que a melhor história é aquela que você apura e fica sempre faltando alguma coisa, porque... quando você acha que está completo, que você concluiu, assim, sabe, como? de que critérios vão me dizer que a história acabou ali, né, que ela vai sempre, enfim, ela vai ter uma continuidade, então, hoje eu ainda tenho contato com familiares das vítimas, pessoas de Serra Talhada, que a maioria das vítimas era de Serra Talhada, terra de Lampião, né, onde nasceu Lampião, em Pernambuco, né, que fica já ali, já na cidade muito próxima ali do Cariri Cearense, mas Serra Talhada em Pernambuco, que ainda tenho contato com eles, enfim, as histórias continuam acontecendo, né, eu não sei muito explicar, sabe, a gente vai enxergando, a gente vai olhando, entendendo que, ó, tem mais uma história ali, por exemplo, você está, para ficar a entender, um dos criminosos na fuga, se escondeu na casa de uma senhora que ela abriu a porta para entender o que estava acontecendo, ele entrou uma vez na casa dela e os quatro filhos estavam dormindo, mas naquele alvoroço, eles acordaram, o suspeito lá, o fugitivo, mandou que eles entrassem no quarto, ficassem no quarto, os meninos chorando, mas fiquem no quarto, e essa mãe, essa senhora, ela ficou na sala com ele até amanhecer o dia, ela assistindo televisão, qualquer coisa que estivesse passando, mas porque ela não podia sair dali de perto dele enquanto ele ficava nas janelas venezianas olhando se não passava ninguém, e ela fazendo crochê, sabe assim, incontrolavelmente até amanhecer, porque quando amanheceu que ele iria sair, ele mandou que ela fosse sacar um dinheiro, então, nossa, depois que eu fiquei sabendo disso, eu queria conversar com ela para conhecer como é que foram essas horas dentro dessa casa, então você vai encontrando histórias paralelas, então eu tenho uma história de como se passou dentro da casa dessa senhora, de que o menino mais novo de um ano começou a chorar, a irmã de oito anos nervosa, mas se fez de mãe naquele momento só com ele em um dos quartos, acalentando para que ele fosse dormir, e depois, enfim, todos eles dormindo de exaustos, e ela naquele momento fazendo crochê e passando os canais na televisão, e eu queria saber até o que estava passando, para tentar entender, voltar àquele momento, e como é que ele estava, e a reação dele, e ele ficava pegando o telefone, e o que ele fazia nesse telefone, o que ele falava, aí ele conversava, então assim, eram histórias paralelas, teve uma outra situação de um senhor que também perguntou o que estava acontecendo, e colocaram ele no capô do carro, e levaram para a estrada como escudo de proteção, até que mandaram ele sair, mandaram ele pular, naquele momento, com o carro em movimento, ele pulou, e ele tinha apenas, tinha menos de um ano que ele tinha perdido uma filha, a filha única com câncer, e ele disse que naquele momento, ele ouviu, ele disse que ouviu a voz da filha dele, dizendo, pai, pula, vai ficar tudo bem, ele diz isso, ele dizia isso, falando comigo, então ele pulou, esperava que ouvisse os tiros, e saiu correndo, e deixou que os criminosos fugissem, esse senhor, ele faleceu, meses depois de tudo isso, ele teve sucessivos infartos, enfim, entrou numa depressão profunda, depois desse trauma, primeiro trauma de ter perdido a filha, então assim, são várias histórias, dentro dessa história. Essas várias histórias, que você coleta, é fruto, dessa apuração obsessiva, desse cuidado de ouvir o outro, de você ter a sensibilidade, de fazer uma leitura do local, de você observar, bastante, esse tipo de trabalho, minucioso, isso é importantíssimo, isso a gente, conversa dentro de sala de aula, e a gente tem aqui, essa oportunidade, de falar com você, para você dizer, como é que você consegue fazer isso, seja lá, aonde for, seja no lugar, onde for, entendeu? Você pode estar fazendo na capital, você pode estar fazendo, lá no Vale do Aguari, você pode estar fazendo, no Cariri, seja lá, aonde for, eu acredito, que jornalista mesmo, quem quer trabalhar, quem tem amor pela profissão, tem que ter isso, tem que ter empatia, tem que ouvir o outro, tem que ter paciência, para ir guardando as histórias, e às vezes, você recebe, uma informação agora, que não faz sentido, mas daqui a alguns meses, vai fazer sentido, e você guarda aquela informação, e depois você faz um trabalho legal. Olha, deixa eu só te avisar o seguinte, você é um bom contador de histórias, só faltam quatro minutos, para terminar a live, entendeu? Como isso, gente? Como aconteceu isso? Porque a gente aqui, tem muito o que falar, tem gente aí falando, que realmente, é uma aula de jornalismo, e é uma aula de jornalismo, sim, eu recomendo, que quem não, tenha tido oportunidade, de ler o material, dessa tragédia de milagres, por favor, leia, que leia os outros trabalhos dele também, porque é uma, é uma, é uma forma de você entender, quem está começando na profissão, ou quem já está na profissão, quantas pautas, são interessantíssimas, para você, para você fazer, basta você, para, né, tenta entender o outro, tenta, é, compreender tudo, nossa, você sabe que eu sou fã do seu trabalho, não tem jeito, eu estou aqui de Tiet, meio Tiet, fazendo a entrevista aqui, tá, a Thaís está dizendo, que ó, a Thaís Lavor, está mandando mil beijos, e dizendo que foi um momento, Thaís, sim, é um momento, porque nós estamos aqui, com encontro de nordestinos, minha família, é do interior de Sergipe, tá, então, é por isso que a gente, começa a conversar, e não para nunca mais, só avisando o seguinte, todas as lives do, do, tanto do programa Tim Lopes, quanto as lives de terça-feira, que são feitas pela Adriana Barsotti, todas delas, estão no IGTV, e essa live também, vai estar lá no YouTube, se você quiser, depois vai lá no YouTube, tem uma playlist, dentro do YouTube da Brás, que tem lá, programa Tim Lopes, não só tem essa live, como outras lives, e é, eu só queria te dizer o seguinte, infelizmente, só temos, três minutos, você vai ter que dar aquela despedida, dizendo, você gostou, foi a primeira live que você fez, foi tranquilo? foi, foi muito bacana, assim, para ser a minha, minha primeira live aqui, aliás, você traz essa descontração, você, você traz esse encantamento todo, né, como a gente já conversou antes, é, eu acho que, enfim, resumidamente, um pouco do que me motiva, como jornalista, é aquilo que me motiva, como pessoa, a gente precisa, de alguma forma, é, trazer luz às coisas, e a luz na forma de histórias, mas, é, antes dessas histórias serem escritas, elas foram contadas por alguém que as viveu, e muitas vezes, essa história, ela fica, é, esquecida, ou ela é silenciada, então, a nossa função, é, sabe, de estampar essa panela aí, da, sabe, do justiça, do silêncio, da censura, dessa violência, então, é um pouco dessa responsabilidade, sobretudo agora, em que todo mundo se informa pelo WhatsApp, a gente entender a importância do jornalismo, como, sabe, com método, sabe, da apuração, desse rigor, da check-up, então, a gente continuar fazendo o nosso trabalho, então, só quero agradecer a quem participou, quem tiver perguntas, depois aí, tu manda aí, que a gente pode ir conversando, porque, manda, vai lá no Instagram, começa a seguir ele, começa a seguir, e vai perguntando tudo que vocês querem saber, e olha, galera, quem está estudando, chama ele para dar palestra, porque ele tem muita coisa para ensinar, muita dica para dar, porque é muito bacana, eu sou, enfim, eu sou suspeita, porque eu gosto muito do trabalho, muito obrigado, mesmo, obrigado, só tenho mais a aprender com você, meninos, obrigadíssimo, quem esteve até agora, muito obrigado, pela audiência, lembrando que na terça-feira, tem mais lives da Praia, e daqui a 15 dias, a gente volta de novo aqui, com a live do programa Tim Lopes.